Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fui para o meu lar doceiro Se ver com a polha de hoje Fui para o meu lar doceiro Hey! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 eu vou mencionar que cada apoio de eles e de algumas cooperações voluntárias também quero saludar e felicitar a os músicos que hoje nos acompanha nos acompanha o amigo Nicolás Hernández que já passou a participar felicidade por aí meu amigo Nicolás como invitados de honor venaditos júnior de la música cuna de la música mixteca del municipio de metlatono felicidades compañeros y gracias por acompañarnos nos acompanha el júnior de citatepec guerrero também muitas felicidades por aí meu amigo vai engancharle gana que e depois vem o número 3 grupo los fênix nos acompanha de la cidade de tlapa les tocou número 4 impacto mixteco de metlatono também felicidades por aí compañeros hoje por ser dia de músico e agradecer a la virgen santa cecilia temos a presença de los grandes amigos rebendón de la del rancho que nos acompanha el vai participar el número 6 os carnais de tierra mixteca de san juan huishuapa felicidades por aí meus amigos irmãos que nos acompanha hoje por ser dia de los músicos eles vão participar o número 7 estamos chavos de este mismo pueblo axomba grupo nuevo legado eles vão participar o número 8 e seu servidor o número 9 assim que pois vamos a pedir forte forte os aplausos para estes grandes músicos que nos acompanha que mencioné por aí público muitas felicidades compañeros músicos por acompanhar nos como mayodormo participé desde el primer año hasta en este momento ya vamos llevamos cuatro años ya participando graças a los compañeros salvador luna cano ernesto luna cano rogelio cano luna fernando cano basurto jorge avilés rosales josé luis cano luna evaristo flores lópez jorge riveras carvajal aurelio avilés pantaleón y félix riveras carvajal somos os integrantes e participantes de esta de esta mayodormia así que mando moitos saludos e abrazos a os irmãos e primos que radica na unión americana hasta allá no estado de alabama a continuación vou passar nomes de los mismos paisanos y hermanos de este pueblo que tambien cooperaron de la de voluntaria que son los siguientes osvaldo cano luna opero con 10 100 dolares félix pandaleón velasquez 100 dolares costandino velasquez arreaga 100 dolares roben avilés flores 100 dolares catalino avilés flores 100 dolares isabel luna salazar 100 dolares javier avilés barrera 50 dolares taurino barrera rosales 50 dolares 50 dolares efraín rosales 50 dolares fuertes los aplausos para esos amigos que nos ayudaron con la cooperación de voluntaria de toda esa cooperación llegó una cantidad de 15 mil pesos así que mandamos muchos saludos para ellos entre ellos hay músicos el grupo infieles de guerrero que son los que radican el estado de alabama y la unión americana así que amigos venaditos venaditos júnior los dejo para que participe y muchas gracias muchas felicidades muchas gracias público bueno bueno natalio yo 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 estaba con yo yo supported yo necesidades conocimos m v Agora vamos lá! Agora vamos lá! Estamos em cooperación voluntária! A gente está aqui tem medo! Os eventos são para nós! A gente está comendo desde que a gente vem lá! Eles estão fazendo isso! Nós estamos fazendo isso! Para a gente está aqui no músico! Aqui é interessante em viva e que a gente participa com a gente é só, porque aquela pessoa lá disse que no ano passado, ou o meu ano inside, eu não tenho certeza, E aí eu quis, depois dê a sua gente, eu não tenho certeza. Ele dá a minha família, para a sua já, A CIDADE NO BRASIL